Equipe Ness, Córrego Duncan. Esse ano está sendo um verdadeiro pesadelo. A nossa equipe se comprometeu a ficar unida e terminar a temporada. No Córrego Duncan, o futuro de Rick Ness está em jogo. A gente sabe que não vai alcançar a meta de 56,7 kg. É impossível chegar nisso. Não com o material que a gente está processando, mas eu não tenho opção. Com 20 semanas de temporada, a equipe de Rick produziu menos de 10 kg de ouro. Faltam 4,2 kg para pagar as contas. Pai, se chegar nos 14,2 kg para ficar no azul, eu mantenho o sonho vivo por mais um ano. E meus amigos podem voltar com ouro no bolso. O meu pai chega hoje, a gente vai conversar com o Dean e o Stuart. Eu quero procurar um solo melhor e ver se eles podem ajudar a gente. No começo da temporada, os donos da terra, Dean e Stuart Gray, convenceram Rick a minerar o Córrego Duncan com a promessa de pepitas de ouro. Olha só! Meu Deus! Eu não acredito. Mas Rick ainda não encontrou as pepitas. Bom dia. E Rick Sr. voltou ao Córrego Duncan, preocupado com a temporada do filho. Quando chegamos aqui, eu vi que era possível. Eu fiquei muito empolgado. Eu estava confiante que ia encontrar essas pepitas grandes. Eu parecia uma criança operando a escavadeira, mas quando bati a caçamba no chão, estava congelado. Eu realmente não esperava isso e agora eu preciso saber se tem ouro lá. Está lá. E se não tiver? Não quero que o Rick gaste tudo o que tem e vá à falência. Vocês podem oferecer alguma coisa com uma garantia melhor de ouro? Eu acho que não podemos fazer nada. Ninguém me garantiu nada, ninguém garantiu para a gente. Mas o terreno é seu. Ele está pagando 15% de royalties que vão para o seu bolso. Eu não sou um minerador, estou apenas observando e usando o bom senso para ajudar o meu filho a seguir o caminho certo. Eu estou analisando as melhores opções para ele ter sucesso. Você tem alguma coisa a dizer que possa ajudar? Eu e você temos a mesma idade. Eu imagino que você já quebrou algumas vezes, assim como eu. Eu acho que nós podemos nos esforçar mais e trabalhar juntos. O seu sucesso é o nosso sucesso. Se você quiser, existem outras opções. Quero. Vocês eliminaram esse vale aqui nessa temporada. É. O solo está congelado, não dá para escavar. É. E tem outro vale aqui onde eu abri buraco de teste, nas margens desse afluente. E não estava congelado. Essa é a dica que eu tenho para você para escapar. Esse é o último ponto viável que você conhece? Com certeza. Tá bom, então. Acho que vale a pena tentar, né? Não custa tentar. É. Um quilômetro e meio ao sul da mina, Rick abriu buracos de teste. Mas o solo está congelado. Agora, os Greys indicaram um afluente nas montanhas próximo à Ponte do Ouro no Monte Hinton. Já que o sol bate na encosta face sul, a terra deve estar descongelada. Vamos lá. Sem tempo a perder, Rick chega para prospectar o afluente. Vamos ver se está congelado ou não. É, começa a cavar. Vamos lá. A gente vai descobrir rapidinho. Esse buraco de teste pode mudar o resto da temporada se o solo estiver descongelado. Deu para ver que a terra não está congelada. Já é alguma coisa. Pelo menos eu consigo escavar. Vou pegar o material e ver se tem ouro. A gente está procurando uma camada de terra, um cascalho, mas ainda não cavou muito fundo. Deve ter uns seis metros de terra antes do ouro. Que coisa, hein? Cadê o cascalho? Eu acho que bateu no leito de rocha. Já é o leito? É, mas está limpo. Não tem nada aqui. Nada aqui prestes. Você não sentiu nenhum cascalho no fundo, não? Não. Não tem. Rick chegou ao leito de rocha sem encontrar o material com ouro. Esse solo não serve. É, não tem nada, não. Espera um pouco. Esse solo não é virgem. A gente está em cima de uma berma que foi construída com um trator. Alguém trouxe um equipamento pesado para cá. É. Devem ter mineirado aqui há uns 30 anos. Não pode ter sido os Greys. Ah, quer saber que se dane. E aí E aí E aí O que é isso?